A Huawei acaba de anunciar sua segunda geração de fone de ouvido TWS mais avançado, FreeBuds Pro 2. Ele mantém o visual parecido com a geração anterior, o produto ganhou melhorias em aspectos como qualidade de áudio e cancelamento ativo de ruído. Um dos recursos mais destacados pelo FreeBuds Pro 2 é o suporte para áudio Hi-Race, de frequência entre 14 Hz e 48 kHz. A qualidade do som ainda deve ser melhorada com componentes assinados pela marca francesa de Vialet. Os fones de ouvido também utilizam uma série de tecnologias de software como equalizador adaptativo que ajusta a característica do áudio de acordo com a forma que o usuário encaixa o item nas orelhas. Também são levados em conta aspectos como o volume de reprodução e ruídos externos. Cada fone ganha um microfone a mais para a detecção de ruídos externos, totalizando 3 em cada lado. Com isso, torna-se possível abafar sons indesejados com até 47 dB, enquanto o modelo anterior tinha cancelamento de 40 dB. O FreeBuds Pro 2 ainda traz um algoritmo de rede neural que é melhorado ao longo do tempo. Já a sua bateria é capaz de oferecer uma autonomia de 4 horas com a ANC ligado ou 6,5 horas sem o recurso. O estojo de carregamento aumenta este tempo para 30 horas e o produto ainda ganhou resistência IP54 contra água e poeira. O produto já aparece no site da Huawei para os consumidores da República Tcheca e será vendido em 3 opções de cores, azul, preto e branco. O preço gerido do FreeBuds Pro 2 é de 4.999 coroas, o que pode ser convertido em 1.115 sem adição de impostos extra. Ele está em fase de pré-venda até o dia 10 de julho com previsão das primeiras entregas a partir do dia seguinte. E ainda não há previsão de lançamento no Brasil. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje.